Nós estamos aqui com o Mestre Jean do Grupo Zabumbá de Juazeiro, com sede em Crato Está se somando à festa dos caretas de Jardim 2015 Mestre Jean, vocês também são caretas? A gente tem uma brincadeira no Cariri com as brincadeiras do reisado Que aí a gente tem os caretas, né? Aqui no Cariri a gente tem reisado de careta em Potengi O Matheus usa essa careta, né? Essa máscara, essa tinta no roxo Então também nós nos caracterizamos como caretas aqui Qual é a sensação de vocês estarem participando pela primeira vez da festa dos caretas de Jardim? É um prazer enorme Primeiro porque é o primeiro ano que a gente vem Mas já está com dois anos que a gente deseja Só que a nossa agenda fora não tinha permitido no ano passado e no ano anterior E aí esse ano a gente conseguiu E estamos aqui, estamos adorando a festa, né? A população, a cidade, foi muito bom Certo, enquanto manifestação cultural Na verdade vocês vêm engrandecer a festa dos caretas? É o nosso desejo Amanhã a gente está aqui realizando uma oficina aberta para a comunidade O trabalho do Zabumbá é um trabalho de formação e brincadeira Nós trabalhamos a formação brincante Então onde a gente faz a brincadeira tocando com o nosso grupo Cada um também é professor Então a gente traz essa oficina, traz a brincadeira Numa noite e na noite seguinte a gente passa para a comunidade Aprender e repassar para os demais O grupo de vocês é formado por quantas pessoas? Bem, hoje a gente está aqui com 20 pessoas Só que o Zabumbá na cidade do Crato Ela acontece com uma média de 40 a 60 pessoas E a festa dos caretas de jardim para vocês está sendo um novo palco? Isso mesmo, é uma festa muito bonita, né? É uma festa da tradição E estar no meio da tradição para a gente é tudo, né? É um espaço de aprendizado, é um espaço de troca É um espaço de comunicação, de se divertir, de entretenimento Então é muito bom Aproveita, faz o teu convite para todo mundo viver a festa dos caretas Com o Zabumbá todos juntos Bem, pessoal que está aí Venho para cá, venho para jardim Hoje a gente está aqui, hoje e amanhã Amanhã, 9 horas A gente está aqui no espaço do Brincadeiro Fazendo oficina para a comunidade E quem quiser, à noite a gente está com outra brincadeira E além disso, tem os caretas Tem muita festa, muita alegria aqui em jardim Obrigado 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 Obrigado